E o homem misterioso chega Devolve! Volta aqui! Volta aqui seu empresário Eu! Aqui! Ué, eu pensava que esses bobos aqui no Chapo não existiam Eu sou um super dano, eu posso salvar ele? Posso salvar? Eu não contava, eu consigo meus bobos Todos os meus bobos sofram as tatuas O que está acontecendo aqui? É, eu conheço, ele é meu inimigo do... Ele é o capanga do Tripa Seca O homem misterioso E ele vai misteriar o seu filho pra sempre Ah, tá bom, eu consigo meus bobos Salvei seu filho Vencemos, Chapolin e Colorado Tãozinho!